Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Amida Tem Lata. Hoje venho partilhar 8 coisas que deixei de comprar. Portanto, se querem descobrir quais são, fiquem por aí. Esta ideia é inspirada num vídeo da Bárbara Corby, uma youtuber que eu sigo aqui por este mundo das redes sociais, inclusive no YouTube. Acabei por encontrar um vídeo dela com cerca de um ano, onde revelava coisas que me tinha deixado de comprar. Eu achei o conceito muito giro e fui pensando o que é que eu deixei de comprar nos últimos tempos. E achei que fazia sentido partilhar com vocês. Além disso, gostava muito que me fossem dizendo ao longo do vídeo também se deixaram de usar estas coisas, se outras, para irmos também partilhando aqui as nossas vivências e também as nossas transformações, porque no ponto é uma transformação. Coisas que nós usamos durante muito tempo e depois seja por motivos ambientais, por gosto, por qualquer coisa, deixamos de comprar essa coisa e procuramos uma alternativa. Bem, já tenho aqui a minha cábula e é possível que algumas das coisas que eu tenho aqui escritas já vos tenho a dita eventualmente noutros vídeos. Eu nunca fiz um vídeo exatamente com este título, mas fiz outros onde provavelmente disse algumas coisas. A primeira que eu tenho para revelar, provavelmente alguns de vocês já sabem, foi que eu deixei de comprar base. Na minha maquilhagem, que vocês estão a ver neste momento e que veem em todos os vídeos, eu nunca uso base. Antigamente, eu comprava bases e usava não no meu dia-a-dia, mas, por exemplo, quando ia a castings ou quando tinha alguma festa ou no meu aniversário, enfim, ocasiões muito especiais. De resto, usava BB Cream ou não usava nada. Neste momento, o que eu estou a usar é um primer que alisa a pele. É da marca da Douglas, exatamente. E depois coloco só o meu pózinho, um bronzeador, um pó bronzeador e pronto, fica assim. E como eu tenho a pele até lisinha, não sinto essa necessidade e, portanto, base ficou para trás há muito tempo. O que eu também deixei de comprar e é engraçado porque eu tinha uma coleção enorme de vernizes, pessoal. É isso mesmo, estou a falar de vernizes. Eu tinha rosas, tinha amarelos, laranjas, tinha muitas, muitas cores. Lembro perfeitamente que, quando eu dançava, fiz algumas viagens até Madrid para competições e lá existia a loja Kiko, numa altura em que ainda não existia cá em Portugal. E a Kiko tinha aqueles vernizes com brilhantes ou com texturas ou que mudava a cor, tinha muita variedade e eu lembro-me que a maioria dos meus vernizes era daí. Pintava as unhas das mãos, pintava as unhas dos pés, pintava tudo. Porém, eu tinha um problema, pessoal. Eu, quando pinto as minhas unhas das mãos, elas não aguentam nem um dia. Sai sempre, 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 sempre para secar é uma carga de trabalho. Portanto, eu há muito tempo que desisti de pintar as unhas das mãos. Pintas dos pés, sim, mas com vernizes tenho para aí um ou dois e eu, hoje em dia, faço gelinho. Não sou muito adepta de gel. Gosto muito do gelinho, porque fica simples, fininho. Tipo, como tenho agora, que estão até bastante curtinhas, eu decidi encurtá-las para elas ganharem mais força. Mas, pronto, gosto muito sempre. Eu, para mim, faz toda a diferença ver uma pessoa com as unhas arranjadas, com as unhas pintadas. Quando eu não tenho, é como se não me sentisse assim, tão eu, porque sinto-me mais, não sei, mais confiante quando tenho as unhas assim, arranjadinhas. E a terceira coisa que eu deixei de comprar e que apontei aqui na minha lista são as toalhitas desmaquilhantes. Meu Deus, quando eu penso que durante toda a minha vida usei tantas toalhitas, o desperdício que foi, porque muitas vezes a maquilhagem nem era tanta e se calhar até dá, quer dizer, de vez em quando eu até dobrava a toalhita e guardava para outro dia e hoje em dia faço isso com os discos de algodão, dobro-os e guardo para outro dia, mas é facto é que os discos são pequeninos, não é? E a toalhita é bastante grande e o desperdício era muito maior. Ao longo deste, talvez, último ano e meio tenho falado com vocês, vocês têm me dito que também há discos reutilizáveis, é algo que eu quero tentar mudar este ano, portanto, esse é um objetivo para 2021. A quarta coisa que eu deixei de comprar e certamente nunca mais vou comprar, é assim, é preciso mudar muita coisa para eu voltar a comprar um Sutiã com copas, pessoal. Eu comprava Sutiãs com copas para aí, comprei até, sei lá, talvez até aos meus 17, 18 anos e ainda tinha até há uns meses atrás, quando fiz a mudança aqui para casa, eles, enfim, não vieram comigo porque eu sinto-me muito desconfortável com Sutiãs com copas. Copas e aros, os aros não são confortáveis, as copas não sintem necessidade. Eu acho que nós devemos usar aquilo que nos faz sentir bem e não aquilo que é suposto. Por exemplo, há pessoas que não usam Sutiãs, sentem-se mais confortáveis a não usar Sutiãs. Isso não me faz qualquer confusão. Eu acho que tem a ver com, lá está, aquilo com que a pessoa se sente bem e eu só percebi isso mais tarde. O que é certo é que eu deixei de usar este tipo de Sutiãs, não me identifico de nada e, na verdade, até poupa imenso dinheiro, não é? Porque assim tenho de outros que até calmo por ser um bocadinho mais baratos porque não têm aros, não têm esse tipo de coisas. Outra coisa da qual me orgulho imenso é que deixei de comprar sacos de plástico, não foi de agora, já foi de há algum tempo. Faz-me um bocadinho confusão tentar pensar agora que não numa realidade muito distante. Nós comprávamos sacos de plástico cada vez que íamos aos supermercados. Eram imensos sacos de plástico que saiam dos supermercados por dia. A realidade é que hoje em dia, mesmo os supermercados são raros aqueles que ainda vendem sacos de plástico. A maioria tem sacos de papel, por exemplo, como o Lidl ou então tem aqueles sacos bastante grandes que têm o nome do continente, o Lidl, o Pinho Doce, esse tipo de coisas. Eu tenho imensos aqui em casa. Aliás, temos no carro, temos ali espalhados. O que eu ainda usava talvez há um ano atrás eram aqueles sacos pequeninos que nós encontramos na zona dos legumes, das frutas, para levar os alimentos para casa. Eu mentia-vos se dissesse que hoje em dia se por acaso eu for ao supermercado e não tiver a contar com isso e se eu não tiver saco nenhum eu sou capaz de tirar um saco desse sim. Mas nós aqui em casa também utilizamos muito esses sacos. Lavamos o saco, voltamos a usar para outro tipo de intuito. Portanto, eu não sinto que depois o desperdice. De qualquer forma, o que eu faço e o que eu, quando vou, sei que vou às compras, tento levar sempre, são estes saquinhos aqui de rede. Eu tenho para aí uns 9 sacos destes. Eu comprei este aqui no continente e até ainda tem aqui o preço e eu trouxe-o porque assim não me esqueci porque um saco são 15 cêntimos e três são 30. Portanto, cada vez que eu comprei sacos destes eu comprei sempre em packs de três. Portanto, eles são assim em rede e depois tem aqui esta fitinha que vocês puxam e o saco fecha. E ele ainda é bastante grande, dá para pôr imensa quantidade. Foi uma alternativa que eu encontrei para poder trazer frutas, legumes sem ter que tirar sempre aqueles sacos de plástico e se todos nós tivermos estas pequenas atitudes e este vídeo não é sobre sustentabilidade mas há aqui coisas de facto estão relacionadas com isso. A nossa consciência muda, os tempos mudam-se e as vontades também. Ainda nesta onda do plástico também deixei de comprar garrafas de plástico. Antigamente comprava-se imenso aquelas garrafas pequeninas. Lembro-me que talvez aí há uns 4 anos eu ainda era capaz de ter garrafas pequeninas e levar para acompanhar o almoço em vez das garrafas reutilizáveis. Eu hoje em dia só tenho dessas todos os dias levo a minha para o trabalho e só se me esquece é da minha garrafa de água que acontece muito raramente é que sou obrigada a ir comprar porque preciso de beber água, não é? Eu percebo quem compra alguns garrafões dependendo da zona onde vocês moram podem ter água boa para consumo ou não mesmo com aquelas jarras que fazem a filtragem. Há casas que têm canalização muito antiga e que a água acaba por vir com algum sabor estranho e portanto não é possível mas acho que pelo menos estas garrafas pequeninas não há necessidade nenhuma de as comprarmos. Agora chegou a parte do vídeo em que falamos de cotonetes. Eu sei que não é um tema muito interessante mas eu não deixei de comprar cotonetes de uma forma geral até porque pessoal eu sei que há pessoas que odiam cotonetes que nunca usam só lavam tipo o ovidinho com água não é? mas pessoal não me tirem cotonetes não me tirem dá-me uma sensação tão boa limpar os ovidos com cotonetes eu sei isto é muito estranho a sério sabe mesmo bem isto é muito estranho explicar por exemplo o Francisco ele não é muito adepto de cotonetes eu sou e pronto de qualquer forma uma das mudanças mais recentes que eu fiz foi mudar dos cotonetes com o corpo de plástico para o corpo de bambu eu ainda tenho de plástico cá em casa e obviamente vou usar até ao fim porque não faz sentido agora estar a deitá-los fora se já os tenho aqui portanto estes aqui que tem ponta de algodão e corpo de bambu é uma opção que é mais amiga do ambiente porque é 100% biodegradável e 100% sustentável lá está uma mudança simples mas que eu continuo a poder usar este tipo de produto que a mim para mim faz sentido usar mas ao mesmo tempo consigo não ter uma pegada ambiental tão grande a oitava e última coisa que eu tenho para partilhar com vocês é um bocadinho dúbio vá porque eu não deixei de comprar a 100% ainda assim eu quis incluir neste vídeo porque compro com tão menos frequência e estou a falar de bijutaria quem me acompanha aqui no canal há muito tempo desde o início deve-se saber que eu tinha eu tinha e tenho tenho uma coleção enorme de brincos sobretudo brincos não tenho muitos colares mas tinha também alguns colares de bijutaria que ficavam sempre pretos e enferrujados esse tipo de coisas então eu continuo a ter brincos mas uma coisa que eu reparei é que de facto há muitos brincos que eu neste momento tenho parados exemplo brincos com franjas que se usava imenso há dois anos agora não se usa eu continuo a gostar deles eu própria não tenho aquela coisa muito mais numa de brincos pequenos como já vos disse e o que eu dou por mim neste momento a usar cada vez mais brincos prata ou de outros materiais que os mantêm sempre mais bonitos e que mesmo para a orelha é mais saudável se é que se pode dizer assim o que eu tenho comprado ultimamente foi comprei Pandora e comprei Ba Inês Rochinha e obviamente que não compro todos os meses porque são coisas mais caras mas sinto que quando compro estou a fazer melhores aquisições quando eu tenho a pele tão sensível que neste momento sinto que também faz mais sentido e pronto também deixei de sentir a necessidade de ter tanta variedade porque tenho ali tanta coisa também que enfim dá por ir variando como eu quero bem agora fica à espera que me digam aqui em baixo nos comentários se partilham de alguma destas coisas temos algo aqui em comum se tem algum objectivo para este ano deixar de comprar algo eu podia também dizer-vos que queria deixar de comprar nas fast fashion mas eu não vou comprometer com isso eu tenho comprado muito menos não quer dizer que se eu vir uma coisa que gosto imenso não compro por isso é que eu estou a dizer não vou comprometer eu comprometo-me a comprar sim muito menos roupa de uma forma geral e muito menos nas fast fashion tenho apoiado muitas marcas portuguesas e é algo que eu quero continuar a fazer porque faço muita coisa boa cá em Portugal portanto essa era uma coisa que eu podia acrescentar agora aqui em modo de conclusão como um objectivo que eu comecei a cumprir em 2020 e que sei que vou levar ao longo deste ano mas é isto fico então à espera que me contem tudo aqui em baixo nos comentários se gostarem deste vídeo coloquem um gosto não se esqueçam de subscrever ao canal enquanto a nós vemos no próximo vídeo tchau mua mua tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti